Fala minha família, passando aqui para mais uma trollagem com vocês, live surtou e agora a gente vai fazer uma trollagem com manhinha e pai, então deixe seu like, deixe seu comentário, não é não Sarito? É sim senhor, aqui é um analisado viu? Cuidado para vocês aí que gosta de aprontar, vamos pegar no plantão, barril, é né? Barril, barril. Pelo certo, vamos ver. Para o meu trabalho, não está igual de história não. Fala moleira. Corretamente. Olha, olha quem chegou. Quem é? O colega do seu. O colega do seu. Cheguei, cheguei. Cheguei moralizado, moralizado. Cadê? Cheguei de serviço. Morou aqui ó, amanhã está aqui também. Todo mundo lá. Cansado, cansado, cansado. E aí colega? E aí meu querido? Coitado? Cansado, rapaz, cheguei agora de serviço, velho também. Papaz trabalha, retadual, velho. 12h26 aí. Rapaz estava com a rotina. Você estava com a rotina hoje. Foi bom? Não, pera aí não. Eu não posso vir aqui de mais de vez não. Olha lá com quem eu me bati. Com o meu, com o meu cunhado, meu colega de serviço, meu colega de serviço, meu colega de serviço. Que colega de serviço? Ah, meu pai. A gente é patente, rapaz. A gente é patente. Rapaz, você está aqui? Você está aqui, meu irmão? Estou cansado, não estou vindo ainda. Oxi, vai com a cara não. Epa, aí vai estar. Por que você arrumou esse pagamento, rapaz? Claro, não. Para, você. O senhor da família também, rapaz. Meu Deus do céu. E aí, você está tirando essa visão? Eu pensei que era só a vida que tinha ali. Não, o senhor não sabia não, velho. Não, o senhor não sabia não, velho. E aí, você está onde? Você está fazendo o que, não está? Não vai dizer que ela ali comigo. Rapaz. Eu vou lhe levar no cap, esse irmão. Não, não te capa. Não, não sabia qual era também na praça, não é? Isso não é da praça. A minha companhia aqui, de feira, lá do padrão de feira, hein? É. É. E aí, como é que está? Bora? Bora para onde? Lailaio? 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 Não, o que, rapaz? Ainda é Lailaio, não é? O que? Não sabe ler não é? Não sabe ler não é? Como é seu nome? Ah, nome de guerra. Nome de guerra? Ah. Nome de guerra? Sim. Quer que eu diga o nome dele? Pera aí, rapaz. O nome de guerra dele é da ladrão de caneco, pô. Sai, sai, sai. A gente está conversando com meu amigo, meu colega aqui. Não, 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 não. Eu tenho a obrigação de respeitar as colegas. As colegas, eu não me esqueço. Eu cheguei agora. Ahm? Você me tomou um cafezinho aqui com a minha irmã. Ahm? Você é meu ex-cunhado. Sim. E meu colega de trabalho. Deus que me livre. Que bobo desse colega. Tá vendo que eu continuo isso aí, rapaz? Tomei. Oxa, oxa, oxa. Eu vou lhe dar uma broga no barulho. Olha, bichinho, foi meu cara. Então, bota uma... Olha, eu estou dizendo a você. O que? O que? O cara pega um controle de televisão e diz que está armado, cara. O que? O que? Você está aí brincando. Ah, não vai, não. Nossa. Tu tem que respeitar... Ele é mais ativo do que eu. Ele é mais ativo do que eu. É, mais ativo do que o senhor. Olha, na verdade, na verdade, na verdade, quando ele entrou na corporação, ele já está ativo. Tu trabalhou onde, Léo? Hã? Na onde foi que tu trabalhou onde? Na verdade, aqui de Feira Centeno, aqui de Feira. Na onde foi? Na matriz ali? Na matriz ali. Oxa, oxa, oxa. Na época, a gente tinha um problema. Oxa, o que? Você está achando que é alguma... 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 Bárbara 1. Bárbara 1. Bárbara 1. Eu trabalhei, estudei, meu irmão. Aquele tempo o estudo era tão difícil como é hoje. É mesmo? E aí você... Redação. Eu bati em ótima. Legal. O que? Ela aí, ela aí. Não é não, Norma? Não é não, não. Espera. Olha, ela tu vai com o papo. Você vai com o papo. Ela sabe, ela é onde conhecer você. Você é de que? Eu vi você estudar um livro. Eu vi você pegar fada onde... Mas, Rafa, é que... Norma, tu mesmo vai ser contra mim para a vó dele. Tu não se lembra não, pois? Você lembra de que? O que? Quando vão... O que? 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 Me prenda, polícia. O que? Me prenda, polícia. O que? Me prenda, polícia. Me prenda, polícia. Me prenda. Qual é a sua graduação? Vai para lá. Sim, qual é a sua graduação mesmo? Ele já quer saber demais. Oh, me prenda. Eu estou em obrigação mesmo. Agora eu não estou na viatura. Viu? Pode ser, meu Deus. No Mizzacate não. No Mizzacate também não. No Mizzacate não. É. Meu Deus. Você está parecendo mais uma banalina. É. Uma banalina de que? É. É? Tá bom. Ele está parecendo o médico. Ele está parecendo o médico. Olha. Ele está brincando com a verdade. Ele está brincando com a verdade. Você está brincando com a verdade. Se você quer receber aqui agora, quando está me vierem e encontra o seu pessoal aqui, meu colega, meus cunhares aqui tira para cá. Você sabem, consegue que eu sou nativo também. Viu? Um pai agora de lagoa 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 e você também. E você... Quem mais sabe é vocês. Eu vou lhes Narcon. Sim, cara. Eu vou lhes sair. Uma Bandura. Peraí, peraí, peraí. Por isso que eu mando na pequena mão no meio da cara. Respeite da farda. Respeite da farda. Respeite. E você também. Respeitar como? Não, sente aí. Sente aí. Sente aí. Quem tem que me respeitar sou eu. Não me empurre não. Não me empurre não, mano. Não me empurre não. Não me empurre não. Você achou isso aonde? Deixa minha arma aqui, moço. Olha aí. Vai me enquadrar? Me achou o enquadrão. Irmão, vai ter guerra. Vai ter guerra. Não, não tomou não. Sente aqui. Sente aqui. Acabaste o meu amigo. O cara é mijar, senão me limita. Sente aqui. Você não estava mal. Você está atacado, irmão? Ele está atacado? Então, irmão. Você está pensando que vai brigar. Você vai fazer o seguinte, olha. Espera aí, espera aí. Vai para lá. Oi, irmão. Você vai tirar essa barra. Você vai tirar essa barra. Você vai tirar essa barra. Eu não estou mostrando. Você vai tirar essa barra. Eu vou dar um pequeno também. Eu vou dar um pequeno. Ele está atacado, irmão. O que? Eu tenho o que? Você não está ligando quando a gente termina agora? Autoridade. Ô, mas para ele puxar a mão aí, caiu a mão. Ô, colega. Colega. Colega, sente lá. Colega, deixa eu lhe falar. Você vai tirar essa barra. Mas você está bom caramba. Você vai tirar essa barra. Você vai tirar essa barra. Não, não, não. Você está querendo fazer a minha arma? Não, não. Deixa eu lhe falar. Você vai tirar essa barra. Eu posso tirar você. Você vai tirar essa barra. Sim, eu quero. Ele está atacado. Ele está atacado. Ele está atacado. Não, meu irmão. Eu sou o que estava falando para caramba. Você quer vir? Liga aí. Você não está normal não, filho. Que? Ô, pai. Ele não está normal não. Sinta aí, porra! Sinta! Ô, pai. Limpa a viatura, irmão. Para levar no médico. Não está normal não. Liga para quem, pai? Liga para a viatura para nós para eles. Não está, pai. Sinta aí, sinta aí. Eu vou me sair. Eu vou me sair. Eu vou embora. Eu cheguei em serviço agora. Eu estou com sono. Meu Deus, meu Deus. Sinta aqui, sinta aqui. Olha, eu vou me sair. Espera. Eu vou... O que? O que? Você me pegou. Eu vou te acertar. Agora eu levante para você ver o negócio. Levante para você ver o negócio. Levante para você ver o negócio. Ele vai me complicar, pai. Levante para você ver. Me respeite também. Ficadinho. Aqui também eu não rastro não, ué? Eu não rastro com você também, não, ué? Controle de televisão. Controle? Você está aí brigando comigo. O que que é a liberdade? Eu vou ali. Eu já fui, viu? Já fui, viu? Ô, gente. Só tinha que acertar o cara. Não, pô, tem que levar ele no médico. Não, você não tem que... O cara é patente. A culpa é sua. A culpa é quem? Ô, Jean. Não, eu sou. Você ficou com essa onda de paparazes. Ô, Jean. E Jean agora incorporou isso aí, pai. Jean. Ele está meio doendo. Tem culpa que o cara está doentado, mãe. Ô, Jean. É, põe o remédio dele aí, cara. Não, não, não. Aí. O que? O remédio dele. Toma. Toma. Que remédio não? Toma, Jean. Não, eu não quero remédio não, pai. Você está apertando minha mente aí, pai? Não, rapaz. É a vitamina. Eu não quero remédio não, não. Toma o braço. Tem que estar forte. Eu não tomo remédio não, não. Não, não, não. Não vê, não, não vê, não. Ô, filho. Eu não quero não. Ô, filho, deixa eu falar. Eu não quero não, irmão. Eu sei. Ô, pai, me dá chave no carro, hein? Que carro, Jean? Ô, meu Deus. Que carro, Jean? É, me dá chave, 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 hein? É o quê, Jean? Me está achando meu carro aí? Bata lá, bebe logo. Tu não vai tomar nada de remédio não? Vai me dá chave, me dá chave, me dá chave. Dá o bichinho, pai. Não, não, não. Não, eu não tomo remédio não, não. Eu não vou dormir. Ô, está chamando os 3 de 2, filho. Está querendo chamar os 3 de 2. Ô, parceiro. Ô, parceiro. Eu estou falando de brincadeira. Parceiro, não tomo remédio. Não vem me dar remédio, não. Não vem pedir remédio não. Não tem pobre mental, não. Não tem pobre mental, não. Não, pô. Ninguém está falando que você tem pobre mental, não. Pera aí, eu já cansei meu brother. Eu vou tomar o carro. Pera aí, velho. É, velho. Estou tomando assim. Quem quer tomar o remédio? Então, velho. Pera aí, você vai tomar o remédio. Pera aí. Você vai tomar o remédio? Não. Puxa. Agora dá o remédio, Norman. Vai, bebe. Bebe o remédio. Vai. Vai, Goli, bebe. Bebe, velho. Larga de coisa. Bota aqui, não. Pega aqui, pega o remédio aí. Pera aí, velho. Sim. Abra a boca. Abra a boca. Isso. Agora, Norman, dá água. Bebe, irmão. Bebe, vai, bebe. Vai, vai. Bota a boca. É o braço aqui. Bota para... Pera aí, não. Pera aí, irmão. Não engoliu, não. Engoliu. Engoliu? Engoliu? Lava a boca. Engoliu. Pronto. Senta aqui, braço. Porra, despedida. Vai, também tem meio água. Beba, não. Beba um pouquinho. Beba, beba. Acabou. Fica cá, meu tio. Tá vendo como ele é? Mas ele é polícia mesmo, né? Eu sei. É. Não? E é dos perigosos. É, perigosos. É, o ministério tá bom já. Hein? Tá bom já, o ministério. Já tomou remédio? Já tomou? Vai. Já não deixaram o carro, eu vou embora. Não, chave de carro. Vamo andando. Vá. Vá andando. Vá. Já tomou remédio? Fica de boa. Rapazes. Pô, ele tá doente. Ele tá doente. Ele tá doente. Vá. Tem que dar o remédio dele certo, velho. Não, mas depois... Depois leva ele. Olha lá, tá batendo no carro lá, ó. Tá batendo no carro ele. Deixa eu ver. Bate no carro não, Laio. Bora. Bate no carro não. É. Olha lá, ó. Me dá chave no carro aqui, vai. Me dá chave no carro aqui, vai. Me dá chave sem desgraça. Você dizia de quê? Ah, sim. Eu daqui. Não, eu daqui, porra. Ah, bata no daí. No de cá, não. É, para você ficar bom, porra. Entendeu? Isso aí. Não, 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 não. Isso aí. Não, Laio. Me deixa no carro de motão. Aquele aí. Vai. Que carro, uai. Eita. Oxa, oxa, oxa. Dá chave lá, vai. Vai. Dá chave aí, porra. Dá chave lá. Desafasta. Desafasta. Vai ficar bom do que, meu irmão? Não dá essa arma aí. Quer roubar a minha arma? Olha o remédio que eu ganhei. Eu não tomo remédio nenhum. Filho, toma remédio não. Oxa, oxa, oxa. O cara não tomou remédio não aí, ó. Que lindo, é mais doido que esse rapinho já é. Vai para onde, Laio? Ê, ê, ê. Não monta aí, pode. Não é comigo, não. Ô, rapaz. Eu bata-me embora, não quero papinho mais, não. Ó, o carro vai descer aqui, ó. Segura aqui, parinho. Ô, rapaz. Segura aqui. Ô, rapaz. Ô, Laio. Segura aqui, rapaz. Ele vai puxar. Ô, Laio. Olha que travou. Ô, Laio. Vai, segura aqui, rapaz. Segura. Não vai, ô, Laio, não. Ô, sargento. Segura aí. Ó, vai descer, ó. O carro vai descer. Olha aqui essa miséria. Ô, Laio. Ô, rapaz. Ele tá mexendo aqui no som, ó. Ô, rapaz. Ô, Laio. O carro vai descer aqui, pai, ó. Pai, o carro vai descer. Segura aqui. Saia, saia daí, Laio. Não, eu. Segura aí, manhã. Segura, manhã. Vai bater aqui atrás daqui, ó. Ô, Laio. Ô, Laio. Sai aí, Laio. O carro tá descendo, ó. Ô, cara doida. Ô, Laio. O carro aqui tá descendo, ó. Tá descendo, Laio. Se bater no meu, eu lhe mato. Ô, velho. Ô, Laio. Se bater no meu carro, eu lhe mato. Segura, manhã. Eu tô segurando. Pera aí, mano. Ô, ó, ó. Vai descer, ó. Vai descer, bisera. Ô, Laio. Desça daí. Ô, o carro vai descer, pai. Ô, ó. Olha que desgaste. Ô, Laio. Segura. Que cachaça. Ô, Laio. Ele não tá bem, não. Segura aqui. Ajuda aqui. Ô, Laio. O carro vai descer, viu. Ô, Laio. Vai descer. Vai descer. Vai descer o carro. Vai descer o carro. Vai descer, ó. Vai descer, ó. Vai descer. Vai bater. Vai bater. Segura. Deixa aí pra bater aí com tudo, essa porra. Segura. Vai bater no carro de paião aqui, ó. Vou lá, mano. Vai, vai. Pera aí. Ô, vem aqui, rapazinha. Ô, o que? Tira essa peste daí. Pera aí, rapaz. 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 Aí, ó. Travou. 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 Travou aí. Travou. Travou. Ele tá doente, rapaz. Dá remédio dele. Dá remédio dele. Travou. 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 O remédio do meu nome é porrada. Ele tá do ouvido. Vixe, é. Fica de boa aí, Laio. Oxi. Leva essa peste pra colônia. Fica de boa, Laio. Olha quem vai embora agora, velho. E quem vai bater no carro lá no fundo, velho? Pera aí. Se você vai ter esse carro mesmo, você tá acabado. Eu tinha que querer saber onde eu tava. Eu tinha que ir dirigindo o carro. Quer saber? E eu vi carro no fundo. Eu não queria saber que tinha carro no fundo, não, velho. Eu sei que eu entendi e ele acabou. Mas ele tá ardendo a boca, velho. O remédio dele. Pô, ele tá desgraçado. Então, pronto. Pra você ficar caro. Não. Tem mais aqui, ó. Não. Não. Mas é o seguinte. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Amanhã. Tá deixando aí? Amanhã eu vou levar no cápsio. Eu não sei porque você entrou nessa, não. Eu não sei porque você entrou nessa, não. Eu mesmo não. Não. Pô, meu caro do céu. Vai pra casa do seu, sabe? Vai pra casa do seu, sabe? Vai. Vai pra casa do seu, sabe? Leva essa peste pra casa. Ô, João. Ele entrou no carro dele aí, ó. Não, não. Ele tá no carro nenhum. Ele vai pra casa. Ele vai pra casa. Bota ele lá dentro da casa do outro. Oxi. Oxi. Pega ali. Não, deixa ele embora. Eu que não vou pegar. Ô, Lion. Deixa ele embora. Não deixa ele ver. Ô, Neto. Ignore o remédio fazendo efeito. Ele vai capotar lá embaixo. Não, pô. O remédio vai fazer efeito. Ele fica calmo. Como é? Vai lá. Tchau. 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 Tchau.